Galo, galo e Adriano, mais um jogador de qualidade de seleção brasileira então, desde o começo do campeonato já era previsto aqueles grandes jogadores para brigar pela atilharia então, no caso de Adriano o Ronaldo foi citado o Cléber Pereira o Cléber do Cruzeiro e eu estou indo a briga acho que é a confirmação do bom momento que tanto eu como o Adriano estão vivendo então, vai ser uma briga boa até o final do campeonato e vou tentar ultrapassar ele o Tardelli pelo treino, o Celso Roth quando ele chegou, ele sempre falou assim olha, o time que treina, que vocês veem é o que eu basicamente uso é o que vai a campo no caso, você treinou ao lado do Renteria e essa tem sido não uma tendência, mas a gente tem visto isso com uma certa frequência de um tempo pra cá o que dizer entre aspas, desse novo companheiro de ataque já que o Eder Luiz não treinou hoje entre os titulares olha, eu não é o primeiro que eu não tenho preferência né, por nenhum né, acho que os dois que que estão jogando que vem entrando né, estão dando conta do recado então, a gente sabe que é uma briga boa ali né, acho que é bom ter essa opção tanto entrando entrando o Eder como Renteria e a qualidade do Renteria é uma qualidade referente do Eder né, o Eder tem a velocidade tem a explosão sabe fazer gol e o Renteria, além de ter né, toda essa qualidade que o Eder tem tem a força que que às vezes é bom e ajuda a gente ali na frente né, então por isso que talvez o Celso esteja esteja mudando essa essa opção tática ali Pelo visto do trabalho a tendência de o Márcio Raul voltar e a gente sabe da qualidade do Márcio e até importante pra vocês de frente que ele vem de trás né, ele abre a defesa ele empurra né É, o Márcio também o Márcio é um dos jogadores que que mais fez falta né, durante toda essa durante toda essa ausência dele aí que ele não teve com a gente né, então é um jogador que que fez falta né, na saída de bola é aquele jogador que chega na frente que que dá opção pra aqueles que saem jogando de trás então acho que é uma boa entrada se for entrar com o Márcio né nos dá um poder ofensivo lá na frente Tardelli com a vitória no último domingo o Atlético voltou ao G4 está a quatro pontos do Palmeiras o líder do campeonato na sua opinião qual o maior concorrente do Atlético na luta pelo título brasileiro Os concorrentes são as equipes que estão que estão perto né, tanto do primeiro que é o Palmeiras né, o Grêmio se eu não me engano que tem um né, um número de pontos perto da gente ali e tem aquelas equipes também que que tem uma vantagem de de dez a nove pontos da gente ali então é um momento que não pode dar bobeira é o Flamengo o ano retrasado ele ele estava lá embaixo é um exemplo né, que estava lá embaixo e conseguiu né, ir para Libertadores ganhando todos os jogos ultrapassando quem estava lá em cima então é a concorrência é do sétimo do oitavo até o primeiro ali Tardelli eu queria que você falasse um pouquinho desse próximo adversário aí, o Náutico e também dessa sequência de jogos que vocês vão ter para essa arrancada mesmo definitiva e se pode falar né, arrancada definitiva do Galo Náutico Santos e Barueri em casa então eu queria que você falasse dessa sequência e do Náutico também agora sábado olha, é uma sequência boa né principalmente esses dois jogos dentro de casa então sábado vai ser né, como o Celso disse hoje no treino vai ser uma guerra porque é é um time que que está na zona de rebaixamento e a gente é brigando para se manter lá em cima né então se a gente conseguir né, tirar algum ponto ou pontos do do Náutico eu tenho certeza que a gente não não vai deixar mais escapar essa oportunidade que a gente está tendo ainda mais com dois jogos em casa e a gente sabe que ganhando também a gente sabe que a torcida vai lotar vai se empolgar então é um momento que a gente não pode dar brecha a gente tem que ir para lá fechado conseguir alguma coisa de bom lá Tardelli depois desses três jogos que ela falou é o Atlético enfrenta o Botafogo fora de casa e depois tem o clássico contra o Cruzeiro no dia 12 você é briga pela artilharia é o Atlético briga pelo título você já pensou que você pode ficar de fora desse jogo dessa partida contra o Cruzeiro caso seja convocado pelo Dunga ah não eu estou estou tranquilo estou vivendo meu meu dia a dia jogo a jogo acho que tem que pensar dessa forma não pode se criar uma expectativa não posso perder esse foco que eu estou tendo então vamos ver esse jogo do Náutico aí depois vem o Santos e em seguida a gente vê o que faz é claro que servir a seleção é sempre bom a expectativa é grande mas ainda tem tempo ainda para chegar nesse jogo contra o Cruzeiro ô Tardelli ontem o Atlético acabou sendo desclassificado da Sul-Americana vocês devem ter assistido o jogo eu queria saber como é que é para vocês jogadores se verem fora de um jogo como esse um jogo decisivo e saber se a responsabilidade aumenta agora para a busca do título brasileiro já que saiu de mais uma competição não acho que não lógico que um jogador que fica de fora é ruim a gente quer estar ali quer estar ajudando mas onde foi bonito de ver a equipe que jogou não estava entrosado não via treinando juntos e conseguimos levar o jogo até para os pênaltis com chances de até sendo classificado para a próxima fase mas eu acho que isso não vai abalar pelo contrário a gente também talvez não estava dando tanto valor para essa sul-americana então acho que já passou e agora é o que nos resta é o campeonato brasileiro Tardelli o Atlético vem de duas vitórias no campeonato brasileiro de virada mais do que os pontos você acha que essas vitórias também serviram para renovar a motivação do grupo depois daquela sequência ruim de resultado e também para aumentar a moral do time em relação ao campeonato brasileiro? Acho que a vitória deixa o jogador o grupo todo com a autoestima lá em cima ainda mais o momento que a gente viveu durante 5 ou 6 jogos a gente que é um grupo unido está sempre brincando e com as derrotas a gente sentia que estava um ambiente meio estranho sabia que se a gente perdesse aquele jogo contra o Santander ia ter uma crise por parte de torcedores então foi um momento onde a gente conseguiu se unir que a gente espera que seja arrancada para conseguir nossos objetivos acho que agora a gente está mais concentrado acho que a amizade agora é mais importante para um correr pelo outro lá dentro de campo para a gente conseguir o que o torcedor há tanto tempo está querendo e nós principalmente Tardelli só para fechar aqui eu sei que o clássico ainda está longe você nem sabe se vai estar no jogo mas é porque a gente já está produzindo um VT sobre isso me fala o que significa para você estar no campo num clássico olha o clássico envolve muita coisa além de envolver a rivalidade que é o único rival nosso que é o Cruzeiro e tem aquele gostinho se vencer o clássico ainda mais no momento em que a gente vive então acho que para mim é importante estar jogando clássico o jogador pode se valorizar mais ainda pode ganhar mais moral ainda ganhando e fazendo gol isso tratando do bom momento que eu vivo e fazer um gol no clássico também para mim é importante então todos os jogadores gostam de estar jogando clássico eu já pude jogar vários clássicos então ainda mais agora que a gente pôde vencer o Cruzeiro para acabar com aquele com aquele tabu a torcida vai estar empolgada de novo para que possa vencer e assim vai mas está longe ainda